E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, estou eu e meu amigo Pedrão. Fala rapaziada, vamos continuar com esse time eco de futebol aí. É mano, vamos ver se o Esporte Clube Brutalidade consegue passar pelo melhor time do mundo, o São Paulo. Que agora você sabe que o São Paulo, com o mito, né, que nem o pessoal tá falando, o mito Rogério Sene, está trazendo um cara que veio do Barcelona, na verdade é do Barcelona que o cara tá vindo, que é um auxiliar técnico, que ele vai fazer o São Paulo ter o mesmo estilo de jogo e o mesmo estilo de formação de futebol que o Barcelona tem, né, que é o Sub-11, aí vai ter a mesma linha de ação que o Sub-20 e vai crescendo, né. Vamos ver se isso dá certo, né, tá certo que time sem técnico. É, o que não faltou no futebol brasileiro foi experiências de, entre aspas, futebol europeu. E nunca deu certo, mas quem sabe dessa vez. É, mas assim, ó, dentre, eu não sou, né, um perito em futebol e muito pelo contrário, né, comecei agora. Mas olha só, se você for avaliar, quantidade de casos reais de pessoas que de fato fizeram um intercâmbio de futebol, por exemplo, você nunca viu um técnico estrangeiro, por exemplo, do Barcelona aqui no Brasil? É, não, nesse sentido não. Eu nunca vi, por exemplo, um auxiliar técnico foda do Manchester. Quem vem pra cá são os olheiros foda. É, os olheiros vêm pra cá, olha a porra toda e leva embora. É, isso mesmo. Bom, vamos lá. É, aqui, o Madre de Deus fez uma proposta, o Pedrão, para Robson Alexandre. Bom, é... Então, é, tem que extrair dinheiro dele, tenta fazer quatro mil, pedir quatro mil pelo... Bom, isso aqui, antigamente, antes de a gente falar, pessoal, nós começamos a vender os jogadores, tá? Isso a gente começou a fazer em off, mas a gente vai mostrar pra vocês um pouco de como se vende um jogador. Isso é bem importante. É, basicamente, esses são os jogadores que pra nós não servem e só estão... Tenta aí, três mil? Não, pode tentar quatro mil mesmo. E coloca uma cláusula que, se esse jogador, a próxima venda vai ter que ir 50% do valor vai ter que vir pra lá. Então, é, se os caras venda... Isso gera os termos. É, é, é. Aceitou. Ó, é isso. Gostou, hein? Aceita a proposta, vamos passar o tempo. Beleza, tá, ok. É... A gente precisa, né, Pedro, de... No final das contas, comprar... Comprar não, tem uma condição melhor de treino, né? Bom, esse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar aqui também quatro mil nele. Três... Quatro mil, isso mesmo. É, mesma cláusula. Então, essa porcentagem de venda futura, rapaziada, é mais ou menos assim. Vamos supor que esse jogador desponte... Tenta três mil e quinhentos agora, Pedro. Esse jogador desponte... Coloca quatro... Dois milhões? Isso aqui é milhão? Ô, o olho, mano. Aí, três pontos e cinco mil. E a cláusula de cinquenta por cento. Não? Três mil e a cláusula de cinquenta por cento. Você precisa fechar o cadeadinho no cinquenta por cento, Pedro. Isso. Aí você coloca três mil agora. Vamos acertar as minhas que vai mais alto. Dois mil e quinhentos. É sim. Os caras estão loucos pra comprar o jogador. Então, você pega o máximo que eles conseguem pagar. Então, rapaziada, essa cláusula de venda futura é mais ou menos assim. Se o jogador despontar e começar a valer bastante dinheiro, se o próximo time vender por dez bilhões, cinco milhões eles vão ter que dar pra gente. É. Passa o tempo, Isão. Vamos pro jogo? Deixa essas propostas aí em aberto. Transferência. Vamos aceitar, né? Aceito. Ok. Vendendo. Vendido. Bateu o martelo. Aqui. Robson. Vamos pro jogo. Concretiza. Olha lá. Vendido. Bora. Próxima partida. Ah. Isto. O cara quer aceitar o acordo. Tá bom. Não é o que pode ser? Manda. Manda bala. Isso aí é aquele lá que a gente vendeu por uma merreca. Isso aqui foi um presentinho. Vamos ver o que tem aqui. Tá. O Henrique vendido. Testes físicos. O Alexandre Caxambu. 45 minutos. 45 minutos. Vamos pra saber. Ok. Tá aí. Tem alguma coisa pra gente mexer aqui? Ó. O Alexandre Caxambu, né? 45 minutos. O Henrique troca ele. Veja se o Williams pode ser substituído. Williams 90%. Por que substituído? Não. Tem alguém melhor que ele pra posição? Sim. Não. Tem. Tem aqui, ó. Juninho Kappa. Bruninho também, né? Juninho Kappa. Bruninho. É que eu tô achando estranho. Esse meia central tá com poucas estrelas. Mas tudo bem. Porque a gente tinha comprado um jogador pra atuar nessa posição. Tinha? Ou não foi concretizado a venda ainda? Foi concretizado sim. Foi. Foi. Mas a gente não tá usando aqui. Não é o Robson, Gustavo. Eu não lembro. Agora a gente renomeou os nomes das pessoas, né? Então, não é. É... Vai lá em transferências. Pra gente lembrar. Transferências? Entradas. Onde? Entradas. Eu não tenho histórico? Histórico de transferências ali em cima. É o Juninho Kappa e o Bruninho. É. É esses aí mesmo. É isso? É, ó. É o Juninho Kappa e o Bruninho. Eles estão atuando? Não. Ponta? Ponta. Eles são ponta. Então, não... Aqui, ó. Cadê aquele meia central? A gente não comprou ele ainda. Ó, porque esse cara aqui, o Juninho, ele é ponta. Ele é Alan. Então, coloca ele no lugar do Alexandre Kappa. É isso que tá errado. Não é? Deixa eu ver. Acho que sim. Porque se a gente botar o... Não, ó. Apesar que o Juninho... O Juninho Kappa tá aqui. É. Vamos ver. Vamos botar ele aqui. Não, tá... Tava certo, Isão. Tô achando estranho. Só que... Tô sentindo falta daqueles dois jogadores que a gente comprou. Deixa do jeito que tava mesmo. E vamos pro jogo, Isão. Bora. Ok. Ok. Equipes tão aquecendo. É. O jogo está carregando. Isso. É. Jogo download. E as equipes aquecendo. Bom, pessoal. Só um comentário. A gente vai renomear. Ó. O São Carlos é favorito, hein. Ó. Vai se destacar no jogo. Certamente a ausência de Diego e Guilherme irá também impactar sobre o São Carlos. Bom. Vamos torcer pra gente sapecar o São Carlos. Uns 12 a 0. Seria eficiente marcar. Vamos marcar, né, Pedrão? Porque você sabe como é que é, né? Nosso condicionamento físico aqui. O cara curte. Diga aos jogadores que há lugares em aberto. Eu acho isso aqui uma bosta de me falar. Porque a gente já tá com a equipe fechada. Agora. A gente pode chegar e falar assim. Isso pode ser apenas um amistoso pré-temporada. Mas espera uma vitória. Isso. Reflexão profunda. Olha o tamanho do estádio do Esporte Clube Brutalidade. É maior que o estádio do Corinthians, mano. Não, mas isso é o estádio do São Carlos. Ah, é. Pode crer. É verdade. Que bosta. Nossa. Olha o risão aqui. Não, é o Brutalidade. A gente saindo bem, ó. É legal, né? Olha o Nascimento. O Nascimento que fez a sua estreia no jogo passado. Eu não sei você, Pedro. Mas passa um dia só que ele não grava assim. Você parece que esquece o nome das pessoas, né? Olha o Gustavo. Muito tempo sem jogar esse jogo, você fica perdido. Uh, moleque. Dede. Essa tática tem surtido muito efeito. Tem. Olha o passe. O Juninho Kappa mandou para o Alexandre Cachambuque e fez um cruzamento lindo. Coisa linda. E o Dede saiu de trás. E a zaga porca dos caras nem viu o que aconteceu. Como sempre, a zaga adversária não pula. É, mas eu... Chutar para o gol, mas muito longe, não. Não vamos fazer nenhuma alteração da nossa tática. É, eu acho que essa tática que nós estamos jogando aqui, nossa... Ela é bem ao nascimento. Esse lance de você jogar com os alas, os alas de forma... É completa, né? Acho que dá um bom resultado. É, se você tiver uma zaga consistente. Se a zaga for frouxa, os alas vão lá para frente e as nossas laterais ficam completamente a ver. Nossa! Vale a pena. Será que vai ser um repeteco? Foi. Foi. Ao Anderson Costa. Isso porque o São Carlos é favorito, né? É, mas o São Carlos também... Ó. Ó, o zagueiro chutou. Pegou no Anderson e voltou. Foi praticamente um gol contra, né, Pedrão? Praticamente. 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 Essa zagueira... Olha. Nossa, no travessão. Nossa, o Dedê está jogando demais. O que deram para ele? O Dedê quer a vaga mesmo, né? O Dedê quer tirar o Matheus. O Dedê e o Anderson quer, de fato, arrancar o Matheus no jogo, né? Bom. Vamos tirar o... Substituir o Juninho Capa e o Alexandre Cachambu. Bom. O Alexandre Cachambu? O quê? Bom. Nossa. Não tem. Não temos ninguém para substituir. Caraca, velho. A gente precisa de mais ala, hein? Tá. Precisamos comprar, hein? Coloca o Juninho Capa. Coloca o Juninho Capa. Isso. Agora, o Alexandre Cachambu se substitui por um meio campista. Pode ser o Diego Dolém. Muda a função do Diego Dolém. Armador avançado. Atacar. Atacar. Isso. E agora tem mais um para substituir. Volta lá para a lista. O ala completo, não. Aqui tem que manter. Isso. Volta para a lista. Você vai substituir o Juninho Capa. Juninho Capa. A gente não tem ninguém para fazer o lugar do Juninho Capa. Com ala. É. Bom, a gente tem aqui um volantezinho aqui, ó. De merda. Tem o Denner. O Denner não é ala esquerdo? Denner? É, o Denner é ala esquerdo. Sim. Ah, mas é que... Ele não é ala esquerdo, Juninho Capa? Não. A gente tá na direita. É na ala direita. A não ser que a gente pegue o Nascimento. O Nascimento joga na direita? Vamos ver. Ó. Coloca o Denner mesmo lá na ala. Coloca um lateral. Troca o Juninho Capa, coloca o Denner. A gente não tem Denner aqui. Tem, sim. Olha lá, S5. Aqui embaixo. E é isso aí, ala completa. Só que ele tá na direita em vez da esquerda. E vamos pro jogo. É isso demonstra que a gente precisa de um ala, hein? Na verdade é que os nossos alas ficaram lesionados, né? Foi. Só com dois alas lesionados. A gente não consegue, Pedrão, a gente não consegue, Pedrão, começar a fazer um programa de treinamento e pegar uns moleques aí e tentar deixar eles lá? Será que a gente não funcionar? Será que a gente vai pegar um moleque? Não, eles vão ser muito ruins. Não funciona. É só ajeitar os substitutos. Nossa! A gente não ajeitou os substitutos. Não entendi. A gente não ajeitou os substitutos. Ah, tá. A gente não tá prestando atenção nas posições dos substitutos. Tá pegando um monte de gente aleatória. A última partida foi assim também, né? Sim. É até o que eu comentei, né? Quando começar o Paulista, a gente precisa deixar bonitinho, né? Só que a gente precisa escolher os substitutos. Nossa senhora, mano. Puta que eu pariu. Que golaço do Gustavo. Olha isso, mano. Esse foi bonito, hein? O Nascimento cruzou. Ó. De voleio. É voleio, né? Isso aqui que fala, não é? É um voleio. Puta que eu pariu, hein? Nossa, olha o dele. Ixi. Segura isso aí. Nossa. Segura nada. Tomou uma bomba, né? Hã? Tomou uma bomba no ângulo ali que... Nossa. Se o goleiro defendesse. Não, e também, né? Cadê a nossa zaga, né? É que foi um erro de saída de bola, né? Ó. E é o lugar onde a gente colocou o Denner. Ó como já prejudicou já o time. Viu? É mistoso, Zé. É. Mas tomamos o segundo gol de novo no mesmo ala. No mesmo volante, né? No ala, na verdade. O mesmo gol, na mesma direita aqui. Peraí que eu vou dar um xingre nesses caras. Agressivo, mostrado alguma garra. Tipo, que porra foi essa? Garríssima. Isso sim, que porra foi essa? Uma garra imensa essa. Acabar. Acabar. Vai. Aí o Tom Carlos empata, né, pessoal, mano? Vai ficar muito puta, né? Não é possível, Júlio, não acaba o jogo. Acabou. Não estou vendo nada de concreto que precisa ser falado no momento. Vamos mandar um relutante. Não. Foi um tanto decepcionante. Não foi decepcionante. Não esperava uma exibição tão boa. O que é isso? Jacky e Hyde. Tem a mini terra. Vamos botar isso aqui. Vocês foram fantásticos. Mas o segundo tempo foi inaceitável. Aí. Vamos ver o que que o jogador... Ó, você vê, né? O Anderson, o Gustavo e o Dedê, né? O Dedê fez um golaço também. Mas o último gol do Gustavo, de vôlei ali, foi lindo demais, né? Previu uma vitória hoje e acabaram por gostei. Ninguém ficará mais contente do que os torcedores. Beleza. Você vê que... Vou sair da partida aqui. Vamos ver. Nossa, que público bosta. 230 e nós. É, mas não foi no nosso estádio, então não foi nada. Quando o mando de campo, né, não é seu... Oi. Ó, os caras querem vender. Não ganha nada. Hã? Isso aí você quer vender. Vamos botar rapidinho aqui. É, e coloca... Sim, 4 mil... 50%. Clica no cardeadinho. Ó, foi, tô. Aceito. Ó, vendemos 700 bilhetes para a próxima temporada. Coisa linda, hein? É. 3% do estádio. 3% do estádio. Melhor que nada, né? É. Bom, queriam inspirar nos próximos meses, eu já vou inspirar. Isso aqui, no caso, aqui, ainda vale. É, já viu que a gente já deu uma diminuída, né, de jogadores inúteis aí. Sim. Ainda precisa mandar todos esses caras aqui pro pau. Sim. Ó, esse Christopher e esse Marcelo aqui, a gente tem que mandar também pra dispensável, hein? Não tem, ó? Porque eles estão como reserva. Sim. Aí, galera, pra você mandar pro dispensável, é só você clicar no cara com o botão direito. Então, transferências, adicionar a lista de transferência. Aí, já tá, ó. Adicionar... Hã? Já tá? Já tá. Ah, então eu tenho que mudar o status da equipe de dispensável. É isso. Status da equipe... Dispensável. Valeu, amigão. Se fode aí. É isso. Christopher certo. Opa. Tamo fazendo dinheiro aí. É, o pouco que a gente consegue. Ó, relatório do Penapolense. Penapolense. Vixi. Eles querem que a gente faça o quê? Hum, posicionar... Ah, é que a gente não tá treinando pra jogar ainda, então não muda nada aí, então. Não. Mas os caras querem Penapolense... É, o conselho de treino é aumentar a intensidade. Mas a última vez que a gente seguiu os seus conselhos, lesionou três jogadores. Valeu aí. Valeu aí, obrigado por... Obrigado por nada, tá? Olha lá. Três a quatro meses, o Rodrigo Gasperin. Adeus, né? Nunca mais. Matheus Carvalho volta logo. Jackson também vai demorar. Goleiro. Não. Por enquanto não, né? Pessoal, aproveitando, vamos... Eu gostaria que vocês respondessem aí. Se vocês acham interessante a gente fazer esses recrutamentos, isso durante o vídeo. Porque a gente tem feito muita coisa fora, né? Com relação ao recrutamento. Então, se vocês acham interessante que a gente faça o recrutamento no meio do vídeo, dá um toque aí que a gente marca um vídeo especial pra fazer isso. Bom, escolheram o capitão do esporte que eu vi para a temporada. Mantém os atuais. Mantém, né? Ok. Olha lá, Penapolense. Penapolense em casa, hein? É, mas é amistoso ainda. Nossa, mano. Um milhão de bônus? Da onde a gente vai arrumar esse dinheiro? Baixo. Tudo baixo. Bônus de vitória, tudo baixo. O time precisa de dinheiro, né? Precisa. Dá pra simplesmente sair socando os negros com aquele... Promessa. É. O que é que tá rolando aqui? Reis ou Sobral preocupado? Tá. Bom... Então, dá uma olhada nos reservas agora. Vamos. Ó, tem um goleiro, dois zagueiros, um centroavante, um ala esquerdo. Não tem ala direito. Coloca um ala direito na reserva. Tem o Denner de ala esquerdo. Escolhe um jogador. Essa aí, na posição seis, ó. Na posição reserva seis, tem ali. Escolher o jogador. Aham. Coloca um ala direito. Que não esteja machucado. Se é que isso existe. Tem o João Lucas, aparentemente. Mas o João Lucas... Ele já é S7, ó. Não, o Juninho... O Juninho, é. Não, tem um lá embaixo. Tem um lá embaixo. Alexandre de Caxambu também é. É, realmente a gente não tem... Não tem, ó. A ala direito. Ó, tá tudo lesionado, ó. Ó. Vê, ó. Ó, o ala direito. Aí, ó. O João Pablo. É ele que tava faltando. Isso mesmo. Ó. Então a gente tem... Pera aí, Rizão. Dois zagueiros, um goleiro, um centroavante, um ala esquerdo e um ala direito. Um meia central. Outro meia... Um meia atacante. Outro meia central. E um violante. Outro meia direita, né? Escolha um meia central. Pode ser... Aqui, ó. A gente comprou esse cara. Foi ele que a gente comprou? Acho que a gente comprou esse cara aqui. Acho que não foi ele, não. Ó. 10 mil e pouco. Compramos. Avaliado em 100 mil. Clica aí. Foi. O que mais que a gente tem aqui? Que a gente pode mudar? Não. Agora os reservas estão bons. Tira o Jackson, que tá aqui como... Tá lesionado. Tá lesionado. E ele era um... Um zagueiro. Coloca outro zagueiro. Vamos ver aqui. Posição. Não tem. Não tem. Então coloca um... Coloca um meia. Coloca o que tiver agora. Não tem jeito. Bruninho meia. Isso. Nossa. Avaliado em 275 mil. A gente comprou esse cara, né? Então por que eles não estão jogando, Rizão? É isso que eu tô te perguntando. Vai no DD. Tem alguém melhor que o DD? João Lucas. Mas não é melhor em estrela. O Bruninho é melhor. O Bruninho. Então põe o Bruninho pra jogar. Vamos dar uma repassada nos nossos jogadores? O atacante é o Anderson Costa mesmo, porque o Matheus tá lesionado. Por que a cor tá aqui nessa... Você escolhe a cor pra ficar um azul assim? Não. O azul é zagueiro. Os alas estão corretos. Eu só quero ver se tem alguém de meia central melhor. Gustavo Gretchen foi o que a gente comprou? Foi. Foi. Que é quatro estrelas. Isso mesmo. Bom, Juninho, capa... Ó, a gente tem um Willian, não. Vamos ver aqui, capacidade. Ah, já tava todo mundo jogando. É isso mesmo, Isão. Pode mandar. Era só o Bruninho que eu tava sentindo falta. É. Isso aí. Vou dar pau. Ficou bom agora, hein? De pouquinho em pouquinho vai... Brutalidade e penapolência são equipes com qualidades muito parecidas e fez com empate um resultado por aqui. Empate, mano. Ou perde ou ganha. Não tem empate aqui no nosso time. Não teve nenhum empate até hoje, mano. Hã? Não teve nenhum empate até hoje. Concentre-se em melhorar. Oportunidade de me impressionar. Não teve nenhum empate até hoje. Bom, esse é o FIFA de estratégia. O que o Wallace tá fazendo ali? Ele tá achando que é líbero agora? Tem que chegar pra ele e falar assim... Que porra foi essa, o Wallace? E você tá achando que você é líbero? Líbero é um esquema de jogo interessante, né? Porque você empurra as águas, né? É, não. Líbero é um... Um defensor bem mais equado. Nossa! E erro de defesa? Não, a defesa ficou parada. Ela nem se mexeu, né? Não, o Nascimento cruzou de novo no zagueiro. O zagueiro errou. E o Anderson Mostra pegou o rebote. Ô, Nascimento! Continua cruzando no zagueiro que tem dado certo, hein? É a segunda vez já, né? O Nascimento falou assim... Meu, eu descobri que esse negócio de cruzar não dá certo, então eu chuto no zagueiro. Nossa! Ô, que nem o professor! É? Que nem os caras falam. Bom... Ah, temos que saber o que o professor vai falar. Sempre o professor. Sempre o professor. Ó, agora sim. Nossa, mano! Que golaço, hein? O Alexandre Caxambu cruzou... O Anderson saiu de trás dos zagueiros e fez... Nossa! Gulaço, né? Devemos estar satisfeitos. É... Só substitui o Juninho Kappa. Ah... Temos que impedir falta de concentração. Não se deixe amolecer. Mantenha o setento. Estou muito contente. Continue assim. Hum... Isso, e substitui o... O Juninho Kappa. O Juninho Kappa. Você vê que o Juninho Kappa... Ele tinha opções melhor que uma armadura avançada. A gente não usou. Tudo bem. Substitui. Mas ele vai pro pau. Tá, vamos botar quem no lugar dele? Williams. Williams. Por Williams. Isso. E vamos ver aqui... Ó, Williams... É. É assim mesmo que ele joga. Inclusive era ele que estava nessa posição. É, né? É. Bora. Bom. A gente... É aquilo, né? Nós não encontramos ainda um adversário... Nossa. Tô louco o Caxambu. Você vê que o Caxambu já melhorou a questão física dele, né? Sim. Melhorou. De um jogo pra outro já ficou bem. Ô, Pedrão, você acha que esse... Quando a gente começar a pegar os primeiros times da divisão aí da... Da... Do Campeonato Paulista, o negócio vai ser muito diferente do que a gente tem aqui, né? Vai. Vai ser bem diferente. Temos que pressionar aqui, isso é que eu não tenho espaço. Pode fazer a mudança? Ou seja, foi. Sim? Ou não? Eu nunca... Nunca sigo o auxiliar técnico. Nunca me surtiu o efeito. Mas olha só como a posse de bola nossa tá muito superior. Ó, o jogo vai acabar. Ó, 90 minutos e não vimos nada. Ou seja, não teve nada no segundo tempo. Não, no segundo tempo não teve nada. É, no segundo tempo não teve nada, ué. Ah, salto feito. Tá bom. Ó, deixa os caras felizes, né? E aí? 2x0. Ó, Pedrão Paulista é time conhecido, cara. Não é time qualquer aí, né? De fato, não é time qualquer. Eu previ o empate, eu estou mesmo surpreendido. Ainda vez que os dois têm muito valor. Mas deve ter sido fácil de digerir. Falar com o Penapulense, eu sou o Penapulense. Desculpa, cara. Mas é que é brutalidade. Aí, ó. 800 e 8, 8 vezes visitantes. Anderson Costa, melhor jogador. Próximo jogo contra o Santos. Vai começar o Paulistão, rapaziada. Peraí, peraí. Dá um descanso pra eles. Então, Pedrão. Você está sugerindo que a gente dê uma pausa pros caras? É, dá uma descansada. Pra todo mundo. Pra ter que selecionar por condição agora. Não. Seleciona por condição. Condição. Isso. Todo mundo que estiver abaixo de 90, você dá descanso. De um dia. Pô, manda uns dois diazinhos pro cara, pô. Olha o Jackson também. Se você quiser dar dois dias, pode ser. Olha, pega esses aqui também. Ih. Pegar os com 90 também, só pra falar que não ganhou folga. Descanso. Dois dias. Dois dias em casa. Até os lesionados ganham dois dias em casa. Deu certo. São Cristóvão. E aí, galera, a gente vai ver a primeira partida aí do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista. Coisa linda, hein? Vamos ver se... Com o Santos. Com o Santos. Esporte, clube, brutalidade versus o Santos. Não é todo dia que você vê um clássico desse. Zero anos de história. Opa, olha que interessante. O Condor fez uma proposta de empréstimo. Eles vão pagar 100%... Olha, a proposta de empréstimo. O valor pago mensal por estar jogando, nada. A taxa mensal não utilizada, nada. Mas eles vão pagar 100% do salário do jogador. E 100% também se ele não for utilizado. Ele vai jogar... Vai durar seis meses. Ele vai jogar na equipe principal, na posição do defensor. Ele pode disputar jogos de Copa. Pode jogar contra a própria equipe e pode ser chamado de volta. Por mim, pode emprestar. É, eu também acho. Porque a gente não perde nada e o cara treina. Isso mesmo. Aceitar. Vá com Deus. Vamos ver se ele vai aceitar sem emprestar, né? É. Fazer assim, não aceita, rapaz. Você não tem opção. Aceitou. Aceitou. Aceita. Então, aceitar. quatro semanas. Quatro semanas. Túlio e Souza. Não tem problema. Você não está no time principal? Nossa, mas... Aí emprestou. Uia. Procurar novos jogadores. É, não estou vendo mais de bom. Todos eles têm time. Ó, de um a dois dias o Matheus Carvalho volta. O Matheus vai jogar para o... Vai... Não vai. Não vai, né? Não vai jogar contra o Santos. Putz. Você vai matar ele. Nossa, que ele jogue o segundo tempo. Nossa, o melhor jogador. Bom, relatório contra o Santos. Joga na defesa, segura tudo e reza... Pera, 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 pera. Vai estar salvando. Olha que susto. Agora a gente vai aproveitar esses relatórios. Reza para todos os... Opa. Pausa, 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 pausa. Pronto. Vai lá em treino. Treino. Equipe. Equipe. Agora você vai dar treino de jogo. Aí. Sim? Isso. Mais um, mais um, mais um. Isso. Sim mesmo. Você viu que a carga está ligeira, né? O que que ele falou que... Pô, está aqui. Que vale a pena... Posicionamento defensivo. Então coloca aí. Posicionamento defensivo. Bom, você acha que a carga estando ligeira não é muito pouco? A carga está ligeira? Não, a carga está média. Aqui, ó. A carga geral ligeira. Não. Não acho que está pouco. Se você colocar em alto, você vai lesionar todo mundo. Coloca ali o movimento defensivo, Rizão. No foco do treino do Santos. Foco principal. Não, Rizão. Ali do lado esquerdo do escudo do Santos está escrito foco principal. Então, mas... Quando você vai fazer o... Não, Rizão. Você não entendeu. Eu mudei aqui. Você vai treinar só para o jogo do Santos. Tem ali o escudo do Santos, ó. Aqui, o foco principal do escudo do Santos. Isso. Entendi. Entendi. Movimento defensivo. Posicionamento defensivo. Exatamente. É correto. E agora, você vai mudar, ó. A próxima semana, eu quero treinar domínio. Então, você vai ali na próxima semana. Domínio. Daí na outra, coesão. E na do Palmeiras, condição. É isso. Agora, deixa o tempo passar. Vamos só ver o que tem nessas duas mensagens aqui. Alexandre do contrato. O Alexandre Cachambu, o contrato dele está acabando. Não, é... O que ele está dizendo é que, tendo entrado na última temporada do seu contrato, o Alexandre vai ativar uma extensão automática de um ano, caso participe de 20 jogos do campeonato. E se evitar o rebaixamento. Provavelmente, ele vai jogar... Não sei se ele vai jogar, então... Mas tudo bem. Não tem problema. Foi enviar uma situação de jogadores da casa, o Alexandre Cachambuco, por menos de 12 meses, de se tornar o jogador da casa, em termos de país-clube. Ok. Pra nós, não faz diferença nenhuma, né? Mover. É, a gente vai entrar numa fase que a gente vai praticamente não treinar mais. É só jogo, né? É, porque se você dá treino pra eles, eles vão entrar no próximo jogo sem condição física nenhuma. Ó, Matheus Carvalho voltou com... 65%. É. Sugere escolher Matheus Carvalho para as próximas partidas da equipe principal. Tá sugerindo que a gente jogue. Tudo bem, a gente vai dar meio... Ih, e o Varley lesionou. Tudo bem, passar o tempo, Isabel. É um goleiro antigo, né? É o... Oh, estreia contra o Santos na Vila Belmiro, hein? Vitória fácil prevista para o Santos no início da temporada. Não é assim que se faz. Não é assim que funciona. Coletiva de imprensa, vamos lá. Beberá, coletiva. Uma série de jogadores... Forte. Foi um esforço consciente para construir um fundamento. Não. Não. Se eu tivesse... Estaria doido se falasse que não estava pensando no futuro do clube. Assinar com esses jogadores nos dá uma chance maior de ter um futuro brilhante. Calma. O IC Brutalidade teve um sorteio complicado ao ter de enfrentar o campeão em título, o Santos, logo na estreia. Poderia ter desejado um início mais complicado? Eu acho que eu tenho que dizer assim. Entusiasmado, eu só posso dizer que venham. Que venham. Teríamos que se enfrentar em qualquer hora. É, isso aí. Ninguém prevê que o Esporte Clube Prodalidade chegue muito longe no Campeonato Paulista. Que hipóteses acha que sua equipe tem nessa competição? Na verdade temos boa, vamos colocar aqui calmo. Eu acho que a gente pode falar que a gente tem boas condições. Sim. O Santos está confiante que sabe como a equipe irá jogar. Tem algum trunfo na manga em termos técnicos para surpreender? Não. É bastante óbvio como vamos alinhar. Não sou o tipo de técnico que faço grandes alterações. Certamente não lhe diria mesmo se tivesse uma estratégia completa. Pode ser também. Assertivo. Como descreveria a sua relação com Dorival Júnior? É um grande treinador. Não, eu não o conheço, mas eu respeito como treinador e espero vir a conhecer melhor. De forma assertiva. Isso aí. Muitos comentaristas afirmam que as exibições de Matheus Cavalho serão um fator chave para determinar se você terá uma boa temporada. Concorda? Com certeza. Sem dúvida é crucial. Calmo. O dia de abertura oficial da nova temporada está marcado no calendário de todos os torcedores do país e depois de uma longa parada, todos estão animados para começar. Você compartilha dessa empolgação? Sim, entusiasmado. Podemos ser jogador, mas nada se comparar com a competição. Estamos prontos e ansiosos para começar a temporada. Sente que a equipe está preparada para começar? A pré-temporada foi muito boa e o nosso desenvolvimento foi fenomenal. Estou radiante. Tenho uma ideia clara de quais são os seus 11 preferidos para essa temporada? Mas, tipo, esse aqui é um enganador, tem que ficar esperto, né? É, cauteloso. Estes primeiros jogos são uma oportunidade para todos mostrarem que valem a pena. Eu acho que é uma boa. Qual que é? Esse mesmo. Esse aqui, né? Acha que o Sporting Brutalidade poderá começar com uma vitória? Aí eu vou dizer o seguinte, de forma assertiva. Temos trabalhado bem. E se os jogadores conseguirem levar a conversa? Não. Será onde se prepara? Ah, não. A nossa participação será feita. A temporada não vai ser definida em um jogo. Uma vitória seria maravilhosa. Mas, sim, é isso aí. É nóis. Vamos para o jogo. Vamos que a gente vai enfiar uns 5x2 no Santos. Imagina. Nossa, cara. Imagina a gente ganhar do Santos, cara. Vou ver aqui. Procurando construir o futuro. Veja os testes físicos ali do AGG. Tá, vamos ver só isso aqui, ó. Vendeu 700 bilhetes, não mudou. Testes físicos. Mateus, 45 minutos. Botar ele no segundo tempo, né? Não, vamos começar o jogo. É, melhor no segundo tempo. Porque o Matheus Carvalho tá mais... O Matheus faz diferença, né, cara? A gente botar ele no segundo tempo... Não, é que o Alexandre Cachambu, ele tá acostumado, né? Então, vamos deixar o Alexandre Cachambu. Esse aí, esse é o nosso time. Não vamos mudar nada. Vamos deixar o Costa. Não, não vamos mudar nada. Só vamos colocar o... A gente tem que botar o... Atacante, reserva. Tem que botar o Matheus. Isso, tira o Murilo e coloca o Matheus Carvalho. Só arrastar, ó. Então, o Matheus Carvalho tá embaixo do Murilo. Você arrasta um em cima do outro. Pronto. Isso. E tira o Varley que tá lesionado e escolhe outro goleiro. Cadê? Esse mesmo. Então, eu sei, mas o... A gente tem o terceiro goleiro, não tem? Cadê? Uma posição. Não tem terceiro goleiro? Não. Não temos. Vai foder, mano. Pode tirar ele. Eu removi da posição. Vamos pro jogo. Ele precisa contratar mais um goleiro. Sim. Podemos ir. Você quer dar número específico? Não. Mas dá automático mesmo. Automatiza. Envia. É agora, hein, rapaziada. Eu penso que o Santos tem qualidade suficiente para vencer o Esporte Clube Brutalidade. Bom, eu tô apostando no Esporte Clube, então dá pra me pagar umas dívidas aqui se a gente ganhar a partida. Entrevista no Tuneo de Acesso. Você está próximo da sua primeira partida como técnico do Esporte Clube Brutalidade. Você consegue expressar o que está sentindo nesse momento? É um dia especial. Não posso esperar para começar nesse excelente trabalho. Você decidiu deixar Matheus Carvalho de fora. É algo que se deve aos seus recentes problemas de lesões? Vamos botar aqui cauteloso. Eu preferia falar sobre os 11 jogadores que iniciaram esse jogo. Acredito que eles podem nos garantir um bom resultado. Vai se fuder. Aí, ok. Nossa, o Santos vai jogar forte aí pra cima da gente, hein? Atacantes. Muitos atacantes. É. Aplicar aqui. Pé mais fraco. Nossa, não tem nada, né, que a gente possa fazer. Olha você dizendo aqui. Ok. Temos de jogar... De ser jogador para se divertir, não tem nada a perder. Perder. Puta que pariu, mano. Não, vamos dizer assim... Boa sorte, vamos ao campo e provoca uma surpresa. Não. Não, acho que é muito... Botar muita pressão. Vamos dar uma boazinha. Vamos lá, pessoal. Mostrem a todo mundo do que vocês são capazes. É a segunda opção. E esse último aqui. Vamos botar uma boa exibição aos torcedores. Aos torcedores, apesar do nosso melhor favoritismo, pode ser também. Ouviu de maneira nervosa. Bicho, olha a vila. Olha a vila. Vai tocar o hino, rapaziada. Primeiro jogo que está de lotado. A trima não tremei, hein. Ai, é só um ano. Agora é só esperar pelo melhor. O Santos já está tomando cartão. Ih, olha o nascimento. Bom, mas percebeu que nós estamos com o controle da posse de bola? Não estamos não. É o Santos que está. O Santos está jogando de azul, nós estamos jogando de branco. Olha lá, deu uma bela interceptada, passou na frente, o Bruninho. O que foi isso, o Bruninho? E o Bruninho deu um bambolê ali. O Bruninho deu um bambolê. Era interceptado de novo. O famoso tira. Joga a bola para o Mato que joguei de campeonato. Falei que o jogo ia ser completamente diferente, agora é o sofrimento o tempo inteiro. Ah, o Santos tá de azul, né? A gente tá de branco, ó Por isso que você falou, né? Isso Vai, rapaziada, um contra-ataque só, uma bola, encaixa uma bola só É só que eu peço a você, Anderson Costa Resolve sozinho, Anderson Olha a diferença, né? Sim, o Halas fica com medo de avançar Vai tomar um a zero, tá? Você tá de lotado É o começo dos nossos pesadelos Tomar um a zero do campeão, né? Os 23, assim, é uma bosta Vai, rapaziada, eu acho uma bola Parece que vocês ficam nervosos, né? Não acertam mais espaço nenhum Nossa É, rapaziada, preparem-se porque agora vocês só vão assistir derrotas Só tomar chacoaia Nossa, cara A zaga nem viu o que podia fazer, né? Não vi nada Ainda mais que os nossos alas não estão marcando A gente tá usando alas avançadas Em vez de laterais e defensores Com dois pontas deles Isso aí vai ficar aberto É, verdade A gente achou um gol, eu fico feliz Pênalti Pênalti É uma boa, mas sabe como é que é, né? Só falta não dar o gol Eu tenho que chutar na rede Vamos lá Vamos fazer esse gol, né? Pelo amor, né? Vamos lá, Nascimento Ai, Nascimento Nossa, Nascimento Boa, Nascimento Boa, Nascimento Boa, Nascimento Bom 2x1 dá pra brincar ainda, né? Dá pra virar Essa foi uma bela cobrança Essa foi uma bela cobrança Dá pra virar Só esse coto Santos Isso é um tempo muito forte, né? Acabou Tipo, tira o Anderson Costa Coloca o Matheus Matheus Carvalho Não era melhor tirar o Bruninho? Não Anderson Costa A não ser Que o Anderson Costa jogue centroavante Não adianta Coloca o Matheus Carvalho Ah, você quer colocar o Matheus Carvalho em outra posição? Não, não, é porque é o seguinte Se a gente colocar aqui no lugar do Bruninho Dá pra botar o Ah, o Anderson Costa não consegue Porque o Matheus Carvalho Ele joga melhor de centroavante E ele é a nossa estrela Eu quero que você coloque ele pra jogar O segundo tempo Não, vamos pôr o cara O Matheus Carvalho Muda ele que ele joga melhor de Oportunista Oportunista, exatamente E se eu não me engano Ah não, é isso mesmo O O Bruninho também é o nosso jogador bom Sim Sim Bora Palestra a equipe Calma Não é nada a perder hoje Por isso vamos pra lá e deem o seu melhor Penúltimo Pareceu descontraído Ótimo Ótimo Vamos lá, Matheus Vamos ver se você vale o que a gente te paga Esses 2 mil por mês Ação Ai, 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 ai Isso eu acho que não tivesse ninguém deles Se não tivesse era gol Era gol A S��요haca não fez nada Jogos Somos mantendo posse agora Olha o gol, olha o gol Gol, Bruninho Eu quase tirei você Nossa, cara Que cagada da defesa do Santos Que lambança, hein Total lambança Agora é hora do Matheus Carvalho achar um gol Puta Isso, manda, manda essa bola Ai, São Caetano Vai, Matheus, acha um cruzamento, Matheus Isso, cara É brutalidade Pause o jogo, Rizão É brutalidade Vai em táticas Quero que você faça o seguinte Clica em táticas É... O nascimento, você vai recuar ele Quero que você coloque ele de lateral Você vai recuar, você vai mudar a posição dele Aqui? Isso, aí mesmo E muda a função dele Pra lateral Defender Vai fazer a mesma coisa com o Alexandre Gachambu Puxar o time, né? Isso Lateral Lateral Defender Defender Exato O resto do time se deixa igual Pode soltar Confirma as alterações estáticas lá embaixo Sim E volta pro jogo Perfeito Imagina, mano Viciar um campeonato grande O Santos Eita, que paria Ó, o Santos já trocou O Santos falou Que porra foi essa? Como é que você não ia deixar essa merda desse time Essa porra de brutalidade aí? Por que a câmera ficou assim? Hã? Por que a câmera ficou assim? É porque tá parado Não aconteceu nada O jogo não girou Não teve nenhum momento Pra gente assistir Funcionou a nossa alteração tática? Porque eles não estão conseguindo mais explorar os corredores Sim Nós vamos ganhar o Santos, rapaziada Ai, meu Deus Ai, meu Deus 3 segundos Domina Vai, vai, vai Seguindo Toca a bola Toca a bola Vai acabar Nós vamos ganhar o Santos na Vila É Tetra É Tetra Puta que eu pariu, mano Primeira exibição ganhar do Santos De virada Não, tem que ser apaixonado Apaixonado Foi muito especial Foi muito especial, pessoal Ninguém nos dava uma chance Mas vocês jogaram de forma Parabéns Nossa Agora eu quero escutar o que o repórter vai dizer É, esse bonda suja O que você vai falar? Olha o Bruninho, mano Fez dois gols, hein Vamos ver Previ uma vitória no jogo de hoje para o Santos E talvez o Sporting Brutalidade pudesse alcançar o empate Mas certamente não estava vendo O Brutalidade era uma volta por cima Essa foi boa, hein? Caramba, hein? Espetacular Muito boa Não, começamos super bem, né, cara? Dá descanso para todo mundo, Guizão Descanso de três dias para todo mundo O Sporting Clube tem que agradecer aos seus meio-campistas No jogo No jogo Da tarde Na Vila Belvia Pois mostraram aos atacantes como se finaliza Ô louco, rapaz Foi, hein? O Bruninho marcou o gol Acabou dando a vitória 67 minutos Com um bom cabecejo já dentro da pequena área Coletiva de imprensa pós-jogo Aqui, vamos ver Estreia do Bruninho Ó, o Bruninho entrou bem, né? Coletiva de imprensa pós-jogo Foi uma revirapolta sensacional Uma vitória fantástica Deve estar radiante Entusiasmado Estou radiante Estávamos perdendo Tivemos que fazer algumas alterações Ou... Não Foi um esforço fantástico Pós-jogadores Eles mostraram hoje Uma grande personalidade Isso aqui é uma boa, né? Se fazer isso aqui Bruninho teve uma estreia maravilhosa O que achou da exibição dele? Fez um bom jogo Estou satisfeito com o que vi dele É esse... A equipe do Santos ficou irritada Quando o árbitro assinalou Um pênalti controverso Fora da sua equipe Pensa que o árbitro tomou A decisão correta? Fala assim O pênalti foi marcado E não há nada E não há mais nada a dizer De forma assertiva Bruninho marcou o gol decisivo Que assegurou a vitória De sua equipe Que tipo de efeito Acho que isso terá Nos seus jogadores? Entusiasmado É sempre bom ganhar Dá a todo mundo Um aumento de energia E de confiança Também acho uma boa Todo mundo apreciou Todo mundo apreciou O gol de Bruninho Um bom cabeceio Já dentro da pequena área Que silenciou os torcedores Da equipe adversária Foi certamente fantástico Ver os seus jogadores Marcar um gol daqueles Como classifica esse gol? Isso é o que o Bruninho É capaz de fazer Foi um chute extraordinário De um jogador extraordinário É isso aí Né? Agora dá descanso Antes de passar Equipe Equipe Condição Até Até o Thiago Então 84% Dá descanso De três dias Para todo mundo Mas não tem o jogo já? Sim Por isso você vai dar Descanso de três dias Vou passar o tempo agora Não tem três dias Porque já começa o jogo Isso Mas não vai treinar Fica entusiasmada Com a vitória Bom Seguinte Pedrão Vamos encerrar esse episódio aqui Vamos renomear As duas pessoas aí Que colocaram Alguns nomes interessantes Para nós Vamos Vamos lá Você comentou Que você viu um cara Falando aí de goleiro Para mudar o nome de Wallace É Isso mesmo Nosso goleiro Agora vai se chamar Barbado Pirata Opa Não é esse aqui Que eu tenho que mexer É no Datos pessoais Nome Barbado Sobrenome Pirata Pirata Youtube Barbado Barbado Pirata É o nome comum dele Enfim E qual que é o outro aí Que você comentou? Agora nós vamos colocar Samuel da Rocha no ataque Então coloca o Samuel da Rocha No nosso meio atacante Aqui pode No lugar do Matheus Cavalho? Não, né? No lugar do nosso meio atacante Vai em táticas que é mais fácil Ah, verdade É o O Bruninho No lugar do Bruninho? O Bruninho vai ficar qual o nome? Samuel da Rocha Samuel Da Rocha Youtube Samuel Samuel da Rocha Ah, vou botar assim Da Rocha Acho que não tem problema Samuel da Rocha Perfeito Cansado após o último jogo Mas também, né, mano? Puta Cara, imagina Qual que é a sensação De você pegar um time Chamado Esporte Clube Brutalidade Saiu do lixo Do limbo E o cara ganha o jogo E a gente vai jogar agora Com o Red Bull Brasil, hein? Nossa, mas essa Se a gente ganha o do Santos Precisa ganhar o do Red Bull Ainda mais crescendo em casa, né? E ainda mais crescendo em casa Mas isso é pro próximo episódio E ainda mais crescendo em casa